A partir de hoje será implementada a operação de garantia da lei da ordem em três estados da Amazônia Legal. O anúncio foi feito pelo vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho da Amazônia. Fão estabelecidas agora três bases permanentes e a partir dessas bases são lançadas as ações aí para deter as atividades ilegais. Então nós selecionamos 20 áreas prioritárias onde estão acontecendo as ilegalidades e próximas a essas áreas foram colocadas as bases. Essencialmente está nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Pará. Pretendemos que as queimadas sejam extremamente reduzidas. É o compromisso do Brasil não só com o povo brasileiro, mas com a comunidade internacional.